Dropa, dropa, dropa do teu vivo, quadrilha do jamelão Os menó tudo guerreiro, pesadão de pé no chão Caravana não para e a droga tá girando No artigo 33, os menó tão sarniando Só cria inteligente, que aguardou a tua vez Pra deixar Israel tranquilo, nessa paz e tudo três Alemão mimimi, pelaça de chororota Quer ficar do Facebook de palhaça, de fofoca Aqui é contaminado, e nada passa batido Monitoramento é o fogo, pra deixar morar tranquilo Dá três milhões de acessos, esse é o toque do rádio E se pia na visão, vai ser parafusador Tó aqui no rádio, os menó parafusador Os guia de Israel, é caçador de comandor Tó aqui no rádio, tava todo indelísta Os guia de Israel, é o teu outro tirista Tó aqui no rádio, os menó parafusador Os guia de Israel, é caçador de comandor Esse, 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 esse é o dois O que é de Israel é pra saber de como O que é de Israel é pra saber de como Dropa, dropa do teu vivo, quadrilha do jamelão Os menor, tudo guerreiro, pesadão de pé no chão Caravana não para e a droga tá girando No artigo 33, os menor tão saniando Só cria inteligente, que aguardou a tua vez Pra deixar Israel tranquilo, essa paz e tudo tés Alemão, mimimi, belaça de chororota Que é ficado, Facebook de palhaça, de fofoca Até tão dominado, e nada passa batido Onde douramento é o fogo, pra deixar morar tranquilo Dá três milhões acessos, esse é o toque do rádio E se pia na visão, vai ser parafusador Toque do rádio, os menor parafusador Os cria de Israel é caçador de como Toque do rádio, o povo todo em delícia Os cria de Israel é o teu outro tirista Toque do rádio, os menor parafusador Os cria de Israel é caçador de como Esse, 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 esse é o toque do rádio Os cria de Israel é caçador de como Os cria de Israel é caçador de como Os cria de Israel é caçador de como